Bora galera, bora de clave de ases, colibri, esta batalha maior Não chorava assim, não chorava mais, nem olava pra trás, não chorava mais Não chorava mais, nem olava pra trás, não chorava mais Seria bom, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre Um milagre, um milagre, um milagre Um abraço.